Olá galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para fazer uma expectativa dessa realidade que nunca teve no canal. É. Primeira vez. E a nossa expectativa e realidade de hoje é o que fazer no dia de domingo. Porque quando sua família faz o almoço no sábado no invés de domingo e o domingo fica vazio você fica naquele tédio que só Deus. Então, tipo, hoje domingo então a gente deixou para fazer domingo mesmo para ficar mais realidade. É, porque... Eu já vou fazer segura porque esse é o céu e eu estou sempre igual a gente falando. E nossa família fez mesmo o almoço ontem e a gente está fazendo o almoço. Então a gente vai dar dicas de alguma coisa para fazer fazendo algumas coisas que a gente iria mesmo fazer agora nesse momento. Que expectativa vai ser realidade. Então bora lá! Tchau! 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 Gostei, acho que estava expandido. Domingo, vamos brincar, Isa, bora! Eu sou o policial! Vai, vamos começar, você vai pro quarto, eu vou pro outro, aí depois você vai ir lá pro banheiro e eu lavo o quintal, tá bom? Vai, 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 rápido, sei que sei muito rápido, vai, vai, vai! Eu assisti esse filme, mano, aqui é nóis, vamo lá, uuuu, 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 uuuu. Ai, que saco, o que não é que comer? Pega maçã, mostra de maçã, maça. Ai, que tédio! Tédio 2! É pra ser tédio! Tédio! Não, assim não vale! Isso daí vai ser quando eu fico no tédio! Vai, volta em mim! Eu não tinha que gravar! Volta logo, é sério! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Tédio 2! Vão, tên... Não, não! A liqueza de Bai Legenda por Sônia Ruberti